Pai, nós te pedimos dar-nos força para cumprirmos o nosso chamado, o nosso propósito. Oramos e agradecemos a Ti porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E se não fosse pela Tua boa mão, ó Deus, nós não estaríamos aqui. Reconhecemos a grandeza do Teu poder, da Tua força em nossas vidas. E oramos, Pai, para que o Senhor traga a Tua bênção sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Em nome de Jesus Cristo, cancelamos agora todo tipo de ataque do inimigo. E cancelamos toda obra maligna preparada, invocada ou que de alguma maneira está forjada ou está se movimentando contra nós. Cancelamos na autoridade e no poder de Jesus Cristo. E declaramos livramento para a nossa vida, para os nossos filhos, para o nosso caminho, para os nossos compromissos. O Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. Cerca a nossa casa, Pai, com Teus anjos poderosos. Cerca a nossa vida, Pai, com os Teus anjos. Nós Te pedimos em nome de Jesus e Te pedimos também, dá-nos sabedoria, dá-nos graça, dá-nos um coração ensinável, dá-nos um coração rendido a Ti e ouvidos para ouvir a Tua voz. Que possamos, ó Deus, estar lutando a Tua causa e não a nós, no nome de Jesus. Deus abençoe a Tua vida, Deus abençoe a Tua casa. Nós estamos hoje no décimo quarto dia do nosso propósito, décimo quarto dia, e estamos em oração. Eu estou em consagração, acredito que muitos também estão comigo e quem não está, fique em paz. O fato de você estar nessa oração já é muito significativo. Deus certamente está agindo na sua vida. E Deus me deu duas palavras para compartilhar com você. Duas palavras. A primeira delas se chama responsabilidade. Aquilo que Deus nos dá, nós precisamos ter responsabilidade. Tem gente que pede a Deus muitas coisas. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, eu quero isso. Senhor, cumpre Tuas promessas. Você sabe o que você está dizendo? Você está dizendo a Deus, Senhor, aumenta a minha responsabilidade. Você pode pedir a Deus, sabe, coisas muito grandiosas. Você pode pedir a Deus, realmente, coisas de poder, coisas ricas, coisas tremendas. Mas entenda isso, quanto mais Deus te der, você não vai ter a liberdade que você imagina. Você vai ter é mais responsabilidade. Eu sempre ouvi as pessoas dizerem assim, que todo mundo tem que alcançar a sua liberdade. Tendo mais, ganhando mais, possuindo mais. Quanto mais você tiver, você não vai ser livre como você pensa. Ao contrário, você vai ter mais responsabilidades. Quando o meu canal no YouTube tinha 200 mil inscritos, 300 mil, a minha responsabilidade era uma. Hoje já são milhões. A minha responsabilidade é outra. Estou na televisão, eu tenho responsabilidade. As pessoas imaginam assim, elas veem a glória. Elas veem a glória, mas elas não imaginam a responsabilidade. Elas não sabem que eu trabalho de domingo a domingo e só consigo descansar depois de eu ter cumprido todos os meus compromissos. Tanto que quando eu fui entrar na televisão, eu perguntei para a minha esposa. Eu disse para ela, vocês vão aguentar, porque por um ano, toda viagem que eu fizer, todo compromisso que eu for, eu vou ter que gravar. Eu vou ter que gravar. Eu vou ter que por um ano, e é o meu compromisso que eu fiz na TV, não sei se Deus vai aumentar isso ou se vai parar por aí, mas por um ano eu disse para ela, toda viagem que a gente fizer pela manhã, eu tenho que me ocupar com as gravações e só vou poder sair à tarde. E eu disse para ela, isso é um preço que nós estamos pagando por um ano, inclusive para mim viajar, para mim fazer uma viagem curta, para mim fazer uma viagem curta de 300, 400 km. Eu preciso me organizar dois dias antes. Não consigo simplesmente pegar a chave do carro, botar as malas para dentro e sair. Hoje eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque eu tenho compromisso com a TV. E as pessoas olham lá, o profeta bem arrumado, eterno, me vem no estúdio, mas o que elas não veem, é eu acordando de madrugada, às vezes dormindo 4, 5 horas. O que elas não veem é que todo mês, todo mês, a fatura da TV vem. E se faltar, eu não tenho como pedir dinheiro para a igreja, ou pedir dinheiro para o banco. Eu tenho que me virar, porque eu tenho essa responsabilidade, Deus me deu essa responsabilidade. Então, tudo o que a gente pedir a Deus, absolutamente tudo, nós temos que ter responsabilidade. Tudo, absolutamente tudo, tem que ter uma responsabilidade. Então, as pessoas querem que Deus dê empresa, mas empresa é responsabilidade. Você quer construir coisas? É responsabilidade. Você quer ser um pastor? Quer ser um profeta? É responsabilidade. E quanto mais você pede, porque a gente pede a Deus, Deus me dá mais. O mais hoje na minha vida, o mais hoje na minha vida, significa responsabilidade. Não tem outro nome. Responsabilidade. Não estou dizendo que não sou feliz, não estou dizendo que não me sinto realizado, não estou dizendo que eu não tenho prazer de fazer o que eu faço, ao contrário, é uma alegria para mim. Eu realmente faço porque amo a Deus. Amo, amo a Deus. Mas é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Tem coisas que eu não gostaria de estar na frente, mas estou. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade. Eu tenho pessoas que trabalham comigo. Eu tenho famílias. Famílias que dependem de Deus em primeiro lugar e depois do meu trabalho, dos meus livros, dos meus eventos, de todo o trabalho que eu faço. Chega no final do mês, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar os meus funcionários, eu tenho que cumprir os meus compromissos, eu tenho que pagar o condomínio. Todo é responsabilidade. Quer casar? Vai ter que ter responsabilidade. Aí você pergunta, profeta, por que você está ministrando isso? Porque, às vezes, nós não estamos sendo responsáveis o suficiente com aquilo que Deus nos deu. Se Deus te deu algo, sabe, independente de você estar animado ou desanimado, de você estar feliz ou se você está triste, de você estar sendo ajudado ou se você está sendo perseguido, você tem que ter responsabilidade com o que Deus te deu. Deus te deu um ministério? Entenda, esse ministério vai exigir de você, vai exigir oração, vai exigir estudo da palavra, vai exigir caráter, vai exigir, sabe, muitas coisas, mais do que você imagina, muito mais do que você imagina. Tudo que Deus nos der, um dom que Ele te der, as pessoas querem muito dom, mas elas têm que saber de uma coisa, a partir do momento que tiver o dom, olha, olha essa palavra, a partir do momento que você tiver o dom, você é responsável por esse dom. Você não pode enterrar esse dom. Esse dom foi confiado. Escreva a palavra aqui no comentário. Responsabilidade. Deus te deu algo. Deus te deu algo. Então, isso que Deus te deu, você é responsável por isso. O que Deus te deu, você é responsável por isso. Você é responsável. Não é outro, é você. É você que é responsável por aquilo. E se você enterrar o que Deus te deu? Se você disser assim, não, eu não quero me movimentar com isso, eu não quero fazer isso, eu não quero usar meu dom. Bom, então você vai prestar contas diante de Deus. Eu acredito que todos nós vamos prestar contas. Eu vou prestar e você vai prestar contas também. E se eu sei que eu vou prestar contas diante de Deus, eu preciso, eu preciso, gente. Eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu. Eu preciso usar o que Deus me deu. Eu não posso enterrar. Eu não posso ser como aquele servo mau e infiel que recebeu um talento e que ele deveria, sabe, render com aquele talento. E ele decidiu enterrar aquele talento. O que Deus te dá, você tem que render. O que Deus te dá, você tem que multiplicar. Deus te deu recursos, você tem que multiplicar esses recursos. Você não pode deixar esses recursos parados. Você tem que multiplicar, você tem que render o que Deus te deu. Porque de tudo nós vamos prestar contas. E essa é uma verdade de Deus. Eu tenho aprendido isso. Toda vez que eu receio uma profecia, toda vez que eu receio uma palavra profética e alguém chega pra mim e diz assim, olha, Deus vai te entregar isso. e eu penso assim, meu Deus, você é mais responsabilidade, mais responsabilidade. Porque eu não sei se é da minha cultura, certo? Não sei se é da minha cultura, se é do meu sangue, se é a forma como eu fui criado, o que que é, que eu não consigo dever pras pessoas. Eu não consigo dever. Sabe? Eu prefiro vender algo que eu tenho do que eu ficar devendo. Eu, pelo menos, sou assim. Eu prefiro, sabe? Eu prefiro vender. Eu vendo carro, vendo o que tiver que vender pra não ficar devendo. Não gosto de ficar devendo. Não gosto. Nunca gostei. Nunca gostei de ficar devendo. Nunca gostei. E, porque eu tenho pra mim, sabe? Que eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser fiel. Eu não quero que ninguém me cobre. Não quero que ninguém me cobre. Eu quero pagar. Não quero que me cobre. Não quero nem que me empreste. Já pra não ficar me cobrando. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu já nem peço uma coisa emprestada porque depois eu não quero me esquecer ou, de alguma maneira, não cuidar daquilo que eu pedi emprestado. É a minha cultura. Certo? É a minha cultura. Eu vim disso. Então, pra mim, a gente não deve nada pra ninguém. Não deve ir pra, pra, pro mercado da esquina. Não deve pra mulher que vende roupa. Não deve pra ninguém. Esse é o meu entendimento. Então, eu sempre, sempre, desde que me conheço por gente, sempre fui muito responsável. E, agora, que eu sou um servo de Deus, quanto mais agora, que eu sou um servo de Deus, Deus me entregou a algo. Como é que eu não vou ser fiel ao que Deus me entregou? Como é que eu não vou ser responsável ao que Deus me entregou? Um dia eu vou prestar conta. Um dia você vai prestar conta. Um dia você vai prestar conta. Um dia eu vou prestar conta. E sabe? Toda palavra que você recebe de Deus, toda direção, toda profecia, você tem que ser responsável por isso. Porque Deus vai, Deus vai pedir conta disso. De uma direção que você recebeu. Não é uma palavra qualquer, não. você é responsável agora porque você recebeu uma palavra. E a palavra que Deus te deu foi marcha. A palavra que Deus te deu é mude de direção. Seja o que for que Deus falou com você, você tem que ser responsável por aquela palavra. É uma honra. É uma honra muito grande receber uma palavra de Deus, receber uma profecia, receber uma visão. Mas agora, você tem que ser responsável por aquilo. Você tem que colocar aquilo em prática. Então, ainda que você não queira, ainda que você diga, não, isso não é pra mim. Você tem que estar compromissado com aquilo que Deus te deu. Você precisa estar compromissado. Certo? Eu sei que vai demandar muito da gente nos envolver, fazer, gastar energia e muitas vezes ser mal interpretado pelas pessoas, mas Deus deu uma missão. Seja pra mim, seja pra você, seja responsável por aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu não é comum. O que Deus te deu é algo bom. O que Deus te deu é algo precioso. O que Deus te deu é algo grande. O que Deus te deu, sabe, você tem que lutar por aquilo porque foi Deus que te deu. Seja fiel. Seja fiel. Eu nunca pensei, deixa eu dizer isso pra você, eu nunca pensei que eu ficaria preocupado, sabe, com compromissos, com responsabilidades, mas muitas vezes eu fiquei preocupado. Eu sei que isso não é uma coisa de Deus, eu sei que ser uma pessoa ansiosa, a Bíblia diz que nós não podemos andar ansiosos, mas conforme, sabe, o tamanho da responsabilidade que você tem, o tamanho dos compromissos que você tem, e os compromissos que você faz também diante das pessoas, certo? Porque eu me lembro que quando eu postei a foto, né, quando eu postei a foto, olha que interessante, as pessoas não olham isso. Quando eu postei a foto que eu estava assinando o contrato com a Bandeirantes, puxa, eu recebi ali uma enxurrada de comentários e as pessoas felizes, e glória a Deus, né, eu fico feliz quando eu fico feliz pela gente, né, o brabo é quando eu não fico feliz. Mas, depois que eu assinei o contrato, eu pensei assim, meu Deus do céu, e agora? Vamos fazer o quê? Né? Vamos fazer o quê? Vamos, como que eu vou me posicionar diante desses compromissos? Como que eu vou conseguir cumprir não só a parte financeira, mas também a parte das gravações? E eu digo pra vocês, no primeiro mês, eu pensei que eu não ia aguentar. no primeiro mês, eu cheguei a ligar pro rapaz que faz intermediação, e cheguei a pensar em cancelar, porque eu não aguentava mais. Eu cheguei num esgotamento tão grande, num esgotamento tão grande, porque as pessoas não veem isso, né, mas assim, eu estava que nem um zumbi, né, claro que diante da minha esposa, dos meus filhos, das pessoas, a gente se mantém forte, mas não foi fácil gravar, não foi fácil, não foi fácil fazer algumas coisas, depois a gente começou a gravar das próprias orações, daí me aliviou um pouco mais, mas mesmo assim, eu tenho outras gravações que eu faço, e foi desafiador, foi desafiador, foi, eu digo, uma pessoa mole não consegue fazer algumas coisas, uma pessoa mole, sabe, porque as pessoas sempre pensam que é ar-condicionado e água fresca, bem, isso é a parte da estrutura, mas a parte que você tem que dar a cara a tapa, e a parte que você tem que se esforçar, e a parte que você tem que fazer, ali, meu amigo, é como diz no exército, menino chora, menino chora, e chora quieto, né, porque ali não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém por perto, tem que aguentar no osso, bem, todos nós, conforme a responsabilidade que Deus nos dá, tem que segurar o rojão, por isso eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, se Deus te deu uma responsabilidade, seja com a tua família, fica firme, Deus te deu uma responsabilidade com essa empresa, fica firme, Deus te deu um dom, fica firme com esse dom, usa o que Deus te deu, seja responsável por aquilo que Deus te deu, não deixa isso se perder, sabe, não seja o tipo de pessoa que seja leviana com aquilo que Deus te deu, não, não seja leviana, não tenha temor de Deus, se ele te entregou isso, é porque você vai dar conta do recado, se ele te entregou isso, ele vai te capacitar, ele vai suprir, ele vai abençoar, ele vai te dar energia, ele vai te dar ânimo, ele vai te dar unção, ele vai te dar graça, ele vai te dar favor, e você vai conseguir, eu deixo essa palavra ao teu coração, não desista, essa palavra é para alguém que está aí, eu estou falando em nome de Jesus aqui, eu sei que eu estou falando com alguém, não desista do que Deus te entregou, essa é a palavra que Deus está falando com alguém aí, não desista do que Deus te entregou, essa é a palavra, seja para quem for, não importa se você é líder, ou se você não é líder, não desista do que Deus te entregou, amém, eu deixo essa palavra ao teu coração, eu quero agora, declarar o Salmo 91, antes disso, quero aqui, dar dois testemunhos, da Verônica, Paz do Senhor, há quase um ano, eu venho assiduamente acompanhando suas lives e orações, e nesse período, sempre pedindo para Deus interferir no processo junto ao NSS, desde julho de 2021, revisão de cálculo, hoje meu advogado deu a maravilhosa notícia, que foi deferido e concluído para pagamento, gratidão a Deus que é fiel, e ao Senhor profeta, por nos orientar e ensinar a palavra, Célia, graça e paz profeta, me chamo Célia, minha neta nasceu de 34 semanas, com 3 meses, e desenvolveu uma hérnia umbilical, e cresceu rapidamente, o médico falou que operava quando a criança estivesse maior, eu fiz um propósito junto com o Senhor, orando todos os dias, às 6 e às 18 horas, de 15 dias, e Deus operou o milagre, Deus abençoe a sua vida e sua família, você viu que todos os testemunhos, todos, são de pessoas que pegaram firme na oração, todos, todos os testemunhos que eu recebo aqui, são de pessoas que pegaram firme na oração, pegue você firme também na oração, amém, e você vai ver que Deus, Deus vai trazer a recompensa para você, não quebre esse propósito, 6 da manhã eu te aguardo aqui, 18 horas eu te aguardo aqui, fique firme, assim como eu mostro resiliência, perseverança, assim como eu sou responsável de estar aqui com vocês, seja responsável também de orar conosco, e juntos, nós vamos ver Deus fazendo as coisas maravilhosas que Ele tem feito, amém, glória a Deus, aleluia, e ora, olha, nada é por acaso, hoje estamos no 14º dia, 14º dia do nosso propósito, hoje, para a glória de Deus, chegamos a 7 milhões de inscritos no YouTube, certo, então Deus, Deus, de alguma maneira, está fazendo algo, Deus está cumprindo algo, Deus está realizando algo aqui, e você faz parte disso, em nome de Jesus, amanhã, certo, amanhã, 6 da manhã, vamos estar aqui juntos em oração, e eu quero que você preste atenção, nós vamos ter um culto especial, virado de chave, é um culto que nós vamos fazer no domingo, eu convido você para assistir online, e se você puder estar presencial, venha, no final da reunião, de amanhã, eu vou fazer uma oração por cura divina, e eu estarei, estou em propósito, estou apenas almoçando e jantando, então eu creio, Deus está preparando o ambiente, Deus está preparando milagres, e vai ser incrível, em nome de Jesus, se você quer adquirir nossos livros, é só você, olha só, eu tenho muito livro aqui, eu tenho muito livro, todos os nossos livros, eu tenho 16 livros, 16 livros, que ensinam as pessoas a ouvir a voz de Deus, olha só, deixa eu mostrar aqui, livros que vão te abençoar, você pode adquirir todos os nossos livros, lá no nosso site, www.profetaviniceraset.com.br, dá um pulo lá no site, veja nossos livros, e ore por nós também, para que Deus nos ajude, amém? Eu iria falar de duas coisas hoje, só deu para falar de uma, outro dia eu falo dessa outra, certo? Na oração da manhã faltou uma também, agora na oração da noite faltou uma também, bom, deixa eu declarar o Salmo 91, faça um ato profético agora, compartilha com sete pessoas, amém? Faça esse ato profético, compartilha com sete pessoas, amém? A Bíblia diz, Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos seus profetas, e prosperareis. Então, faça esse ato profético, Deus vai te honrar, amém? Glória a Deus, diz assim o Salmo 91, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas pernas, e debaixo das suas asas, te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, pra te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, pra que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloem retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários a tua emergência, a situação na tua vida que precisa ser resolvida, que precisa de uma intervenção de Deus e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui nesse propósito e oramos, Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Nós te pedimos, ó Deus, coloca a tua mão sobre a nossa vida e venha nos guiar, Pai, no teu caminho. Nos pega pela mão, Pai, e nos ajuda a enfrentar todo tipo de dificuldade, todo tipo de vale, todo tipo de inimigo. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos unja, o Senhor nos capacite. E é na autoridade do nome de Jesus Cristo agora que paralisamos todo tipo de ataque espiritual contra a vida dessa pessoa. Contra a sua casa, contra seus filhos, todo espírito de briga, de discussão, de confusão, tudo que torna, torna essa pessoa rancorosa, que torna essa pessoa cheia de ódio ou até mesmo, Senhor, que está colocando intrigas na mente, que está colocando, Senhor, problemas, Pai, para que essas pessoas vivam em torno de problemas, eu oro agora para que esse mal cesse em nome de Jesus, que cesse esse ataque espiritual. Eu quero declarar que o sangue de Jesus cobre esse casal, o sangue de Jesus cobre essa família, cobre essa casa, cobre esse lugar. Que todo tipo de ataque para tentar perturbar o caminho dessa casa, para perturbar, para desorganizar as contas, para desorganizar as responsabilidades que caem por terra. E a minha oração, Pai, é para que cada pessoa que recebeu um dom, que recebeu um talento, que recebeu uma oportunidade de Deus na sua vida, que recebeu ferramentas de Deus, que essa pessoa não venha deixar enterrar, Pai. Desperta, Pai, o dom que o Senhor deu a cada um. Desperta a oportunidade que o Senhor deu a cada um. Aquele que está desanimado, dá um ânimo novo para ele. Aquele que está prostrado, levanta ele agora, Pai, pela força do teu poder. Eu digo, escuta aqui, Satanás, todo tipo de ataque espiritual que está acontecendo na vida dessa pessoa. Eu digo agora, saia agora do caminho e do entorno dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. E eu oro também declarando, a toda enfermidade, a toda infecção, inflamação, dores, alergias, renda-se ao nome de Jesus Cristo, pelas pisaduras de Jesus Cristo. Nós fomos curados. A cura nos pertence. A saúde nos pertence. O bem-estar nos pertence. A vida plena nos pertence. A saúde de Jesus Cristo. A saúde divina pertence a mim. Pertence à minha casa. Pertence ao meu lar. Eu quero declarar também que cada emergência que está sendo colocada aqui nos comentários, Senhor, coloca a tua mão, trabalha e traz solução, Pai. No nome de Jesus, apresentamos a ti as nossas razões e te pedimos. Mostra-nos misericórdia, Senhor. Mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Amém. E graças a Deus. Diga comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Se você não fez seu ato profético, compartilhando com sete pessoas, faça seu ato profético agora e amanhã, seis da manhã, eu aguardo você aqui em nossa oração. Assim como eu tenho responsabilidade com Deus, você tem responsabilidade com a tua casa, com o teu destino. Deus te abençoe, o Senhor te guarde e o Senhor te proteja. E ore por nós. Precisamos das orações de vocês. Até mais, gente querida. Deus abençoe.